A pessoa que ela se matricula na nossa academia inicialmente, a excitação dela, a empolgação dela de enrolar, cara. O faixa branca que eu deixo 3, 4 meses fazendo fundamento antes de começar a rolar, ele já fica nervoso vendo aquilo ali, querendo enrolar. Então a gente trabalhar com isso, como todo mundo que tá falando, eu acho maravilhoso. Essas estratégias que a gente tá discutindo aqui são maravilhosas nesse momento. Mas como eu falei, que semanalmente eu planejo outra semana, eu planejo uma semana após a outra, porque isso tem um prazo, cara. As pessoas vão querer lutar e a gente vai demorar pra lutar, essa que é a verdade. A gente vai demorar pra meter a mão no kimono do outro. E aí voltando na estratégia do retorno. Então primeiro pensar no teu negócio, como é que ele sobrevive? Se mantendo conectado e gerando valor. O Antunes falou aqui uma coisa muito maneira. Essas ações, elas não vão trazer grana, não é o momento de pensar em vender alguma coisa agora. Talvez uma telemedicina você consiga atender à distância. Mas essa história do jiu-jitsu é mais o contato que o aluno quer ver que você tá produtivo. Acho que o aluno precisa ver que tá acontecendo coisa ali, que não para de se gerar conteúdo. E conteúdo diferente. E aí sim, a gente usar a criatividade e usar as ferramentas sociais, de redes sociais. Em relação ao ponto de vista do retorno. Eu acredito que o retorno, a gente vai ter, eu pelo menos, eu penso assim. Eu vou abrir mão praticamente em 100% das minhas aulas particulares, desse mercado. E a aula particular vai passar a ser o modelo de aula da minha carilha. No primeiro momento, pra eu voltar, eu vou ter que dar aula um por um. Eu tenho professores que hoje estão recebendo integralmente sem trabalhar. E esses caras a gente já tem organizado uma força-tarefa pro retorno. Então a minha academia vai funcionar como estúdio de aula particular no primeiro momento, sem os alunos precisarem pagar por aula particular. E aí com certeza, como o Zé falou, limpeza ostensiva. A gente entender melhor a melhor forma de higienizar a sua academia. pra estar dentro de todos os padrões. E sem dúvida alguma, aos poucos, né? E essas aulas se transformarem em aulas em dupla, em trio. E aí vem a ideia do ciborgue de homem, que tem sensacional parceiros fixos, né? A gente identificar o perfil dos alunos. Pô, fulano e ciclano, eles moram sozinhos, então de home office não tem filhos. Podem ser parceiros fixos. Ah, aqueles caras ali tem dois filhos, aquele cara e aquela mulher também tem dois filhos. Poxa, os filhos podem treinar junto no horário que os pais treinam juntos. Então você criar perfis de alunos pra as aulas individuais passarem a ser semiprivadas. Então acho que esse é um plano de retorno interessante. Eu não sei se vai acontecer daqui a um mês ou dois. O que eu digo é que a minha volta, ela não vai ser, por exemplo, como a volta da Smart Fit, da Bodytech. Vai ser diferente a minha volta. A minha volta vai ser parecida com a volta da clínica de fisioterapia, do consultório do psicólogo, do consultório do dentista. Pessoas que vão ter que passar a fazer atendimentos individualizados. Isso em relação ao plano de retorno. Claro que o produto online, ele vai continuar, estamos todos aprendendo. Mas eu acredito que vai ser um pequeno complemento. O que a gente hoje faz como parte principal, eu acredito que a gente está aprendendo muita coisa, vai ser um pequeno complemento. E falar um pouco, não me metendo muito na parte do Ítalo não, mas como você falou de periodização e eu treino com o Ítalo há mais de 10 anos, sou profissional em Educação Física, tem uma coisa legal sobre periodização que eu queria dividir aqui. Existem períodos, durante quando você programa um ápice, uma competição, você trabalha em cima de períodos. Tem o período preparatório, pré-competitivo, período da competição. E tem um período que pouco se fala, chamado período de transição. Então, período de transição, quando acaba a tua temporada, você assume uma perda temporária. Você faz isso pra tua cabeça entrar em... é você relaxar a tua mente, você colocar o teu corpo, o teu corpo se regenerar daquele processo, daquela porrada que foi o período preparatório, período competitivo. Então, você faz o período de transição. Todo mundo espera fazer esse período em determinado momento do ano. Acho que agora, cara, é o momento pra todo mundo pensar no período de transição, que é uma perda temporária, então não esquecer alta performance, esquecer esses treinos de idade calórica, de emagrecer e ficar sarado, e fazer algo de baixa intensidade ou moderada. E esse é um cuidado que nós, professores, precisamos ter, porque nem todos são formados em Educação Física, mas eu acho que todos são capacitados pelo seu... Todo mundo que é faixa preta, tem 10 anos pelo menos fazendo isso aqui, sabe ali o que fazer com o aluno pra que ele não se machuque. Então, tomar cuidado nos exercícios online pra não promover coisas que você quer mostrar serviço e quer ver o cara suando e fazendo, e às vezes podendo trazer lesões como você mesmo, Gustavo, citou aí, que pegou alguns casos, lesão de peitoral, o cara rompeu, não sei o que, machucou os termos porque fez excesso de flexão de braço, machucou o joelho porque fez muito bump. Então, tomar cuidado também agora e falar no período de transição, falar que esse é um momento que a gente tem que treinar pra sobreviver, e não treinar pra ficar casca grossa, pra pegar gás, não vai ter como. Então, eu queria terminar falando sobre isso aí e dar a palavra pro próximo. Obrigado.